Eu não te quero mais, eu não te quero mais, me esquece Essa bicha quer me tirar, meu irmão, vem só Ninguém é anônimo, esse abalo é foda Fala Zé, acabei, acabei, acabei de brigar com minha mulher Agora eu tô solteiro e vou fazer o que eu quiser Já liguei no Pucatrans, já vou ligar no mascarado É o seu parceiro abalo, aqui tá tudo dominado Revoada do sigilo, sem vínculo ela bota pra foder com os envolvidos Sem vínculo ela bota pra foder com os envolvidos Sem vínculo nenhum, ela vem foda com ela E Pini toma, e Pini toma, gostou só de Pini toma É só pra soltar pão na ponta, e Pini toma Uma citada de rajadona, e Pini toma Uma citada de rajadona É uma citada puxada de cabelo, se a coça de vara ela perde e não para É uma citada puxada de cabelo, se a coça de vara ela perde e não para Bota do que ela vai em cima, com essa xereca ela vai em baixo Bota do que ela vai em cima, com essa xereca ela vai em baixo Faixa, 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 faixa Tu quer o paiz de vós E tá faltando alguma coisa Em mim cá tá pesado Acabei de brigar com minha mulher Agora eu tô solteiro e vou fazer o que eu quiser Já liguei no Pocah transa, vou ligar no mascarado É o seu parceiro a bala, que tá tudo dominando Revoada do sigilo, sem vínculo ela bota pra fuder com os envolvidos Sem vínculo ela bota pra fuder com os envolvidos Sem vínculo nenhum, ela vem com o tempo Ipini toma, Ipini toma, gostou só de Ipini toma Solta, 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 pão na porta Ipini toma, uma sentada de rajadona Ipini toma, uma sentada de rajadona É uma sentada puxão de cabelo, sem coisão de vara Ela pede e não para É uma sentada puxão de cabelo, sem coisão de vara Ela pede e não para É botadão que ela vai em cima com essa xereca Ela vai embaixo É batadão que ela vai em cima com essa xereca Ela vai embaixo Tu quer o pai de vó Tu ganhou na minha p... E tá faltando alguma coisa João, produções e gravações E me encanta pesado Divulgamos também na gente O seu Facebook, o atalho misto é branco É o melhor que tá tendo O seu Facebook, o atalho misto é branco O seu Facebook, o atalho misto é branco